É uma etapa muito importante, sendo a etapa final da categoria sub-13 e hoje nós contamos com o apoio incondicional da Confederação Brasileira trazendo o que há de melhor no judô internacional em matéria de material esportivo, nos tatames que são realizados os Jogos Olímpicos, placares então dando uma estrutura de primeiro mundo para que essas crianças possam estar desenvolvendo o seu judô, suas habilidades da melhor forma possível Tem surgido atletas... tem surgido bons judóques em Mato Grosso do Sul, né? Como é que é esse trabalho de conseguir pescar na comunidade esses valores, Igor? Nós temos dentro da cidade de Campo Grande inúmeros projetos sociais e essas crianças que são incluídas na modalidade de judô os talentos nós começamos a colocá-los para competir nos eventos oficiais da federação e se destacando esses atletas eles começam a participar de outros eventos a nível brasileiro e se classificando aqui em primeiro ou em segundo lugar eles estarão representando o país no campeonato sul-americano e pan-americano Independente de resultados, Igor, o importante é que tem surgido aí homens com talento, homens que vão estar livres de qualquer tipo de mal na sociedade, né? O principal objetivo que nós professores procuramos trabalhar com essas crianças é em auxiliá-los na educação usando o judô como uma ferramenta de auxílio na educação e secundário é a formação de atletas mas a principal tarefa que nós professores temos com essas crianças é na formação do caráter, da disciplina e tentando formar um ser humano integral